Pessoal, vídeo aí mostrando as rações de fundo e a ração que eu alimentei os peixes. Já de antemão, deixa o like no vídeo. Estou deixando o link das rações do site da Amazon. Quem quiser comprar, por favor, compre pelo link que vai ajudar bastante o canal. Estou com parceria agora com a Amazon e segue o vídeo. Fala pessoal, o vídeo aqui para vocês mostrando aqui as rações que eu dou aqui para os peixes. Vou começar aqui com a de fundo. Eu considero de fundo que ela afunda muito rápido. Que é essa aqui, da Poitara, spirulina 40%. Uma ração que eles gostam muito, principalmente as Coridoras e Asculi. Vou colocar aqui para vocês verem. Começa praticamente aí, sei lá, sente o cheiro rapidamente da ração. Já vem em cima aí. Vou desligar aqui o filtro para a ração não... Vem para longe, ó. Vem que elas já afundam rapidamente. E daqui a poucos segundos aí, as Coridoras já vão estar tudo aí em cima delas. Então, os grãos são bem minúsculos, ó. São bem pequenininhos. Eles são bem duros. Então, o peixe de superfície aí, pelo menos aí os Neons e os Tanitics, eles não conseguem comer. Eles dão umas beliscadas aí após a ração, dá uma enxadinha, fica mais mole. Eu e eu que eles comam, mas assim de imediato. Eles até vão lá dar uma curiada lá, ó. Mas não chega em cima. Então, aqui está a da Poitara. Eu vou deixar o link aí na descrição. Pelo site da Amazon. Agora eu estou com uma parceira aí com a Amazon. Então, quem puder aí clicar no link aí do produto, vai ajudar aí o canal. A outra ração também que eu utilizo, é essa aqui também da Poitara, a Habitara. Ela tem uns grãos, parecendo ração de pássaro, meu granulado. E essa aqui foi a primeira que eu comprei, só que a da Spirulina, eu estou achando melhor. Então, essa aqui praticamente eu não estou usando mais. Uma vez ou outra aí na semana, eu jogo ela para dar uma diferenciada aí no lanche deles. E uma outra também que as cores gostam, é essa aqui de fundo. Inclusive, o leão come também, a canela de sobe. E essa aqui, ó, peixe de fundo. A Poitara também. O grão dela é um pouco maior. O acolizinho já apareceu ali para comer a Spirulina, ó. Deixar aqui do lado. E a de superfície aqui, eu uso essa aqui da Tetra, ó. Tetra Mini. Ela é uma ração flocada. Então, ela demora para afundar. E os taníticos aí, os neons, eles adoram, ó. Vou jogar aqui na superfície, ó. Vou levantar só um pouquinho aqui a câmera. Então, eu dou duas vezes aí por dia. Geralmente, pela manhã e à noite. Me gostam bastante. Então, são aí as principais rações aí que eu... Que eu utilizo aí em um aquário. Vou deixar aí na descrição os links. Das rações. Olha aí como eles se alimentam. Tem o quatro cores aí. Daqui a pouco elas vão estar tudo aí. Vou dar um zoom aqui na... Aqui no fundo para vocês visualizarem melhor. Olha lá, já apareceu mais um, ó. Então, dentre as quatro que eu mostrei aqui, As melhores aí são a espirulina de 40% E a tetramine. Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó. Tetramine. Tentando não fazer movimentos bruscos aqui, Porque as corridoras já são muito... Desconfiadas. E a espirulina aí, 40%. Na coitada. Então, mais uma vez aí, Não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar o like aí. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco também vão aparecer aí os... Os pingos de ouro. Tem um bem aqui no troco, aqui, escondidinho, ó. Vou apagar a luz para ver se... Se aparecem mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.